Em uma região com perfil de produção essencialmente voltado à pecuária leiteira, a diversificação e especialização no corte pode ser uma oportunidade. Vamos saber como o uso de minerais orgânicos pode ajudar no lucro do produtor. Bem-vindo aqui ao nosso programa, Ivan. Obrigado, Cairo. Obrigado pelo convite para a gente poder falar um pouco mais do que a gente apresentou aqui hoje no simpósio de confinamento da Tortuga. O Tiago falou bastante para a gente sobre a importância do produtor ganhar em arroba para ele ter uma margem de lucro e suprir os seus custos. Mas para isso ele precisa investir em tecnologia e a marca Tortuga tem bastante tecnologia agregada nos seus produtos. Eu queria que você falasse um pouco sobre a diferença principalmente dos minerais orgânicos e dos não orgânicos que tem presença hoje nos produtos do mercado e quais os benefícios dos minerais orgânicos. Como a gente falou aqui no simpósio, os minerais orgânicos, pelo próprio nome dele que fala, ele é uma molécula orgânica. Ele tem uma parte orgânica associada à parte inorgânica, que é o óxido ou sulfato, que faz com que ele tenha maior biodisponibilidade para o animal. Com isso o animal ganha mais peso, ele tem os processos metabólicos mais bem desenvolvidos, ele tem mais imunidade, ele fica melhor protegido contra as doenças e vai ganhar mais peso. Temos também outras tecnologias que vão ajudar nessa maior produtividade no produtor diluir os custos dele, que são o Crina, o Crina Home Star, o High D. São todas as tecnologias que nós temos hoje disponíveis que fazem uma maior produção de arrobas por animal e consequentemente vai diluir o custo que o produtor está tendo aí, como o Tiago falou. E inclusive, por exemplo, você mostrou que o nosso milho produzido aqui no Brasil, ele é um milho muito mais duro e então fica mais difícil do animal usar aí toda a potência nutritiva que essa alimentação que ele está recebendo ele poderia. E para isso o High D. também faz um excelente trabalho, né? Exatamente. O High D. tem também a amilase, a home star, né? E ele faz um efeito em cima do milho duro que a gente tem, que a gente fala, né? O milho duro. Ele expõe mais a matriz do amido para as bactérias agirem e melhorar dessa forma a disponibilidade da energia para os animais. Então, os animais, eles vão ter uma melhor digestão do amido, consequentemente um maior desempenho. Com certeza. E a gente poderia ficar aqui mais algumas horas falando aí de todos os produtos e programas que a Tortuga tem, que a DSM tem. Mas se você quiser conhecer, continue nos assistindo lá no nosso canal no YouTube. É só você acessar o QR Code que está aparecendo aí na sua tela que você vai conhecer mais sobre todos esses programas e produtos também. Obrigado, viu Ivan? Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu que agradeço.